Olá pessoal, boa noite. Estou aqui na casa da minha filha hoje, o aniversário dela. Olha a piscina, as crianças na piscina, brincando. Os balões, eu vou mostrar para vocês, tá? O pessoal ali comendo. Ali está o Martinho, o meu esposo. Ali está a minha filha sentada, apanhada. Vou mostrar aqui, para vocês aqui. Vai aqui, que delícia de água, pessoal. A casa dela, minha filha. Aqui tem o pessoal. Vou cantar o meu gelo. Alô para o meu povo, manda um alô ali. Alô lá para minhas amigas, meus amigos. Olha aqui, estou filmando. Vou ali mostrar a carne. Isso aqui é meu gelo. Assando uma carninha ali, olha. Barraca, tudo. Só puxa água, né? Por favor. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Olha aqui. Olha a carne. Olha a carne que eles têm que assar. Tem a inguicinha. Uma delícia. Olha o balão. Olha o tamanho do balão. Aqui, olha a mesa. Vamos ver o que tem aqui. É uma mesa de sinuca. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pão. Salada. Aqui, maionese. Agora vou lá mostrar os cachorros. Os cachorros. Olha aqui as crianças como brincam. Olha as crianças brincando. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos lá. Eu vou lá mostrar agora os cachorros. Vou aqui mostrar os cachorros. Que ela tem. Olha aquela rana. Aqui, olha. Olha ali. Que coisa linda. Cadê? 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 Olha ali que ela ganhou uns presentes. Olha. Essa é minha filha. Ela tem um capricho imenso, ela. Olha aqui. Cachorrinha dela. Olha. Rana. Ela tem mais cachorro. Estou aqui para dentro. Olha os bichinhos. Que ela tem. Que dá para eles brincar. Tem mais uns dois aqui. Nesse ano eles estão. Estão dormindo. Uma delícia. Uma delícia. Vamos lá mostrar. É isso aí. Pessoal. Deixa um like aí para mim. Tá bom? Se vocês gostaram. Tá meio escuro aqui. Muito bom. Então. Olha a minha filha. Ela tem uma cozinha. Ela está de aniversário. Hoje. É isso aí pessoal. Um abraço a todos vocês. Até. É. Cigarro. Cigarro. Pra lá. Pra lá. Com a minha mãe lá no Paraná. Pra lá. Todo dia. Meu pai fuma todo dia. Porque ele era fixado. Cigarro. Veio. Tanto, tanto, tanto. Tanto. A gente via. Comodava. É o cara. É o cara. É o cara.